Bom dia, paz e bem a você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito, Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam, Não este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como pode então dizer que desceu do céu? Jesus respondeu, Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade, vos digo, quem crê, possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, neste domingo em que celebramos o 19º Domingo do Tempo Comum, Também comemoramos o Dia dos Pais, nada mais propício do que contemplar nessa liturgia da palavra que acabamos de ouvir, a paternidade de Deus. Sim, Deus é Pai. Jesus veio justamente para nos revelar que a palavra mais apropriada para definir Deus, aquele Deus lá do Antigo Testamento, que era visto com temor e tremor, um Deus muitas vezes com aparência vingativa, um Deus que castigava os pecados dos pais nas gerações e nas gerações dos filhos. Esse Deus, Jesus, nos ensina a chamar de Pai. Mais ainda, Abá, Papaizinho. Quantos ainda trazem no seu consciente ou no seu inconsciente a figura e a compreensão de um Deus ainda punitivo, distante, sempre de olhos atentos para punir as nossas faltas, nossos deslizes? Quantos, talvez, até por não terem tido uma experiência positiva do seu relacionamento familiar com seu pai, talvez você que teve um pai ausente, um pai agressivo, um pai que abandonou a família, talvez um pai rude demais, e por isso essa pessoa traz traumas com a figura do pai. Não consegue fazer a experiência do amor do pai, porque a palavra pai para ela não inspira este amor. Na primeira leitura, a figura do profeta Elias revela a situação de um filho, um filho cansado, um filho abatido, prostrado, devido aos sofrimentos que a missão lhe impôs. Elias estava no deserto, prostrado. Elias desejava a morte. Basta, Senhor, tira a minha vida. Eram as palavras do profeta. Basta, Senhor, tira a minha vida. Elias estava prestes a entregar os pontos, como se diz, a jogar a toalha. Quantos hoje estão vivendo na mesma situação? Os problemas, as dificuldades da vida. Assim como Elias, talvez hoje você está se sentindo assim, sem forças para continuar, prostrado, com vontade de desistir de tudo. A Bíblia diz que naquele momento, naquele momento em que Elias se prostrou, que Elias se deitou no deserto, à beira do Junípero, para esperar a morte, Deus, o Pai, veio ao encontro de Elias. Um anjo tocou Elias e disse, Levanta e come. Elias se levantou e ali havia pães assados e água fresca. O anjo tornou a lhe dizer, Levanta e come. Ainda tens um longo caminho para percorrer. Ao comer aquele pão e beber daquela água, Elias sentiu como se as suas forças recobrassem, não só as forças físicas, mas o seu ânimo, a sua esperança, a sua vontade de viver. Aquele pão trouxe vida, trouxe vida novamente ao profeta. Por isso, filho, filha, o que Deus coloca no meu coração para te dizer hoje, você que se sente sem forças, você que se sente também prostrado na sua dor, nos seus problemas, levanta, levanta e come. Tens ainda um longo caminho para percorrer. Não, não é o fim, não acabou. Deus tem mais para você, Deus tem planos para a tua vida. Deus é Pai, e esse Pai vem ao teu encontro hoje para te levantar, para te reerguer, para te dar vida nova. Mas você precisa dar o passo, levantar-se, levantar-se de tudo aquilo que tem te paralisado, que tem te aprisionado. Levanta de tudo aquilo que tem te amarrado, levanta e come. Ainda tens um longo caminho para percorrer. Esse pão dado a Elias no deserto, no Antigo Testamento, se revela plenamente no Evangelho de hoje. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Sim, esse pão é Cristo. Jesus é este pão, descido do céu, que o Pai nos dá. Que o Pai nos dá porque nos ama. Ele é um Pai de amor, pois Ele é o próprio amor, pois Deus amou tanto o mundo que nos deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, esse Pai de amor vem ao teu encontro hoje, para te ajudar a se levantar. Ele te dá Jesus neste altar, na Eucaristia, o corpo e o sangue, a alma e a divindade do Senhor, para matar a tua fome, tua fome de vida, tua fome de sentido de viver. Comer esse pão também significa alimentar-se da palavra de Cristo, alimentar-se dos ensinamentos de Cristo, alimentar-se do Evangelho de Cristo. Jesus é o verbo, ou seja, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. comer do pão da palavra não é simplesmente ouvir a palavra de Deus distraídamente, ouvir por ouvir, não. Alimentar-se dessa palavra é refleti-la, é meditá-la, é guardá-la no coração, é levá-la para a sua vida, é deixar-se transformar interiormente por essa palavra. A palavra de Cristo é um pão que nos alimenta e que nos transforma. Ser cristão é deixar-se moldar pela palavra de Cristo. Vamos nos tornando imitadores de Cristo. Com que hoje você tem alimentado a sua mente, a sua alma, o seu coração, sabe, as coisas que o mundo oferece não são capazes de nos dar a verdadeira vida, pelo contrário, os alimentos, ou seja, os valores deste mundo muitas vezes só fazem enfraquecer, matar a vida divina em nós. Hoje, Deus te chama, Deus te chama para um caminho novo. Ele é um Pai de amor que quer te levantar de toda situação que te tem feito esmorecer. Levanta e come. Levanta e se alimenta de Cristo, da palavra de Cristo, do corpo e do sangue de Cristo. Por quê? Porque tens ainda um longo caminho para percorrer. Corve a sua cabeça, coloque-se em oração que nesse momento eu quero orar por você. Pai Santo, Pai de amor, neste momento em que nós entramos na tua presença, tocados pela tua palavra, eu te apresento este filho e esta filha que hoje também se sente cansado, desanimado, prostrado, com vontade de desistir. Senhor, assim como através do anjo tocaste o profeta Elias, para que ele se levantasse e comesse daquele pão, toca agora, Senhor. Toca no mais profundo da alma, do coração desta pessoa. ordena-lhe, Senhor, que se levante. Concede a ela, Senhor, este pão, este pão da vida que renova as suas forças, o seu ânimo, que levanta de toda a prostração. Libera, Senhor, sobre a vida desta pessoa o teu poder, o teu poder restaurador. Derrama sobre ela a tua misericórdia. Vem e socorra, Senhor. Como aquele pai que acolhe o filho pródigo arrependido. Acolhei, Senhor, nos vossos braços, fortalecendo-lhe em tudo aquilo que neste dia se faz cansaço em sua vida. Obrigado, Senhor, porque és um pai de amor. Obrigado, Senhor, porque nos dá este pão da vida, Jesus, na palavra de Deus, na sagrada Eucaristia. Senhor, daí-nos sempre deste pão e que fortalecidos por este pão da vida que é o próprio Jesus possamos caminhar. Caminhar rumo aos teus propósitos, aos teus projetos para a nossa vida. Caminhar neste longo caminho que ainda temos pela frente, rumo ao teu reino, Senhor. Caminha conosco. Estejas ao nosso lado a todo momento, nos fortalecendo e nos amparando. Obrigado, Senhor. Bendito sejas, Senhor nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Restituirei Tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, Filho amado.